Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das duas celebrações que marcaram o último domingo em Belém. Logo cedo, os fiéis saíram às ruas para homenagear a Divina Misericórdia. Com o terço nas mãos, a imagem de Santa Faustina e o ícone de Jesus Misericordioso, a procissão tomou as ruas de Belém. Camisa com a imagem de Jesus Misericordioso e terço nas mãos. É assim que os fiéis acompanham a procissão da Divina Misericórdia. Entre eles, a Dona Graça, que repete a tradição há anos e celebra a alegria de uma bênção recebida. O marido teve um câncer de pulmão, um câncer de pulmão de fumo dificilmente se cura e ele foi curado. Nós entramos em oração pela Divina Misericórdia e ele já confiava na Misericórdia Divina. Aí, quando 45 rádios ele fez e os médicos prenderam do AC Camargo Câncer Center, se era para ele, sou um felizato, não, não sou um felizato. Desde que aquela porta se fechava, eu implorava o irraio da Divina Misericórdia que entrasse comigo. Nessa Misericórdia eu me curei. Só que ele tinha só 35% de pulmão funcionando. Ainda viveu 8 meses, muito bem, e foi embora dirigindo aqui na doca, bem ali onde é o cantinho da Misericórdia. Ali ele foi embora, o pulmão dele parou. Com todos aqueles sinais, não aconteceu nada. Ele parou assim, foi socorrer 3 horas. Estava sorrindo, o semblante dele era sorrido quando ele morreu. A procissão da Divina Misericórdia iniciou na Praça Valdemar Henrique, bairro da Campina, com direção à Catedral Metropolitana de Belém. É uma esperança, né? É um acreditar, é a confiança que a gente tem que ter nesse Criador. Jesus, que tanto ama cada um dos seus filhos, ele se coloca nesse dia da misericórdia com as comportas abertas. E é um dia que flui todas as graças para todas as pessoas. Ele disse para Santa Faustina, diz a humanidade sofredora, que se aproxime do meu coração misericordioso e o acumularei de paz. A procissão celebra a oração da Divina Misericórdia, ensinada por irmã Faustina na década de 30, e que até hoje é rezada nos lares daqueles que precisam da misericórdia de Deus. No segundo domingo de Páscoa, essa oração ainda é mais intensa, porque em vários lugares do mundo, pessoas se reúnem em procissão para rezar o texto da misericórdia. A Casa da Misericórdia Santa Faustina exerce em Belém a compaixão ensinada por Cristo. O nosso carisma é o amor misericordioso. E o nosso trabalho realmente é divulgar, propagar a Divina Misericórdia. E nós temos um apostolado, uma Casa de Misericórdia Santa Faustina, que é uma obra corporal do movimento. Então, lá nós atendemos os moradores de rua. Então, o movimento em si, no mundo todo, ele tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo. É comum encontrar na procissão gestos como o do seu Francisco, que leva o quadro com a imagem de Jesus Misericordioso para ser abençoado na procissão. Trouxe o quadro, porque além disso, o quadro é muito difícil de se encontrar, né? Eu tive que comprar parte por parte e fui montando o quadro para trazer hoje, para abençoar. E vai ficar na sua casa? Com certeza, vai ficar no meu local de oração, né? Onde eu vou todos os dias fazer minhas orações à Divina Misericórdia. Não só por mim, pela minha família, mas também por todas as almas. Ele conta que sua devoção começou há três anos, quando participou de sua primeira procissão. A devoção da Divina Misericórdia, eu comecei há dois anos, quando eu vim pela primeira vez da procissão, né? Aquilo tocou no meu coração, né? Me senti assim, muito emocionado, né? De lá para cá, eu tenho acompanhado a Divina Misericórdia, né? A Misericórdia pedida no texto se preocupa com o outro. A oração é em prol de si e do mundo inteiro. Pedir Misericórdia para o mundo é o que fazemos desde o conhecimento da devoção. É o que ele pediu para Santa Faustina. E a fé consiste exatamente nessa esperança, nesse acreditar nessa confiança inabalável. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, o mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós o mundo inteiro. Também é assim no coração da Dona Graça. Hoje sua oração é por todos aqueles que sofrem. Essa misericórdia é uma coisa muito importante. Eu quero que Jesus Cristo misericordioso, pelo menos, menor que um grão de mostarda, ele me dê para mim, para minha família, para os meus filhos todos e as famílias do mundo inteiro. Mente pelos que têm problemas de câncer. O mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós o mundo inteiro. Na paróquia de São Jorge, na Marambaia, o domingo foi de homenagens ao Santo Guerreiro. Milhares de fiéis foram à igreja para celebrar São Jorge. Na igreja que fica no bairro da Marambaia, a devoção marcou a programação do dia dedicado ao santo. Os fiéis foram agradecer a proteção de São Jorge e participar da celebração eucarística. Neste ano, a festividade da paróquia tem um tema comemorativo. O jubileu da igreja dedicada ao santo em Belém, que será em janeiro. A festividade de São Jorge 2017 é uma convocação para os fiéis celebrarem os 50 anos da criação da paróquia. Ela se dá no dia 21 de janeiro de 2018 e este ano a gente já se prepara para a abertura do jubileu, que vai começar no dia 21 de janeiro de 2018. E o tema convoca a todos a viver esta expectativa. Com São Jorge queremos celebrar a festividade em vista do ano 2018 e será para nós um jubileu. Velas acesas e camisas para homenagear o santo protetor. Essa família aqui é toda devota de São Jorge. Vem de família, vem da minha mãe, dos meus tios. Vem toda uma devoção muito grande ao amor. É uma coisa que vai passar de geração para geração, tanto que coloquei o nome do meu filho de Bento Jorge, para poder ele seguir essa caminhada que eu trago e que eu vou pretender para o resto da minha vida. Desde que eu sou casada com ele, já tem uns dois anos. Ele é desde pequena e é ele que me trouxe. A matriarca da família, a dona Maria do Carmo, é antiga na fé. Tantas graças alcançadas e hoje a oração é só uma. Minha saúde, a saúde dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netas e todas da minha família, das minhas filhas. No dia 23 de abril, muitas são as homenagens a São Jorge. Alguns devotos vêm até a paróquia dedicada ao santo no bairro da Marambaia para acender uma vela, fazer uma oração e pedir proteção ao santo guerreiro. São Jorge foi um cristão. Foi batizado no século III, a sua devoção se expandiu a partir do século IV no Oriente. Ele foi soldado do Império Romano e não mais querendo se subter às leis do imperador, assumiu a vida como cristão. Portanto, ele foi perseguido e torturado e morto. Então, nós temos um santo mártir da igreja, chamado São Jorge, que já viveu há tanto tempo antes de nós. Seu Olivar também foi à igreja fazer suas orações. Ele conta que foi consagrado a São Jorge assim que nasceu. Hoje, sua prece é de gratidão. Significa muita coisa, né? Tudo que eu peço para ele, eu recebo. Eu tive um acidente, eu caí. Caí de uma escada, não me mexia. Aí eu pedi para ele, pedi desinchar. Ele está desinchando. Os devotos de São Jorge andam vestidos e armados com as armas do santo, para que os inimigos não os alcancem. É assim que diz a oração. É assim também com o Alexandre. Dia 23 de abril é dia de se vestir em homenagem ao santo e de comemorar uma alegria que é dupla. Sou devoto de São Jorge, sim. Inclusive, hoje é até meu aniversário hoje. Eu faço aniversário dia 23 de abril, dia de São Jorge. Peço bastante proteção à minha família, a meus filhos e a mim também, né? E agradeço por várias coisas ter conseguido como proteção. A festividade na paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia, segue até o dia 2 de maio. O São Jorge é glorioso, nosso caro protetor Que vence este escorajoso, o dragão encandador Nossa luta é igual Contra o dragão infernal Na manhã do dia 26 de abril foi celebrada a missa de corpo presente do cônigo Djalma Lopes da Costa Que faleceu no dia 25 de abril, às 9 da manhã, aqui em Belém. A missa foi presidida pelo asserviço metropolitano do Alberto Taveira Padres providentinos, membros do cabido e leigos Estiveram presentes na missa das exéquias do cônigo Djalma Lopes da Costa Cristo te chamou e te desceram Que os anjos se acompanham e sejam de Algarve A glória do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor Trai-se pelo repouso eterno E brilhe para ele a vossa luz A glória do Senhor, o nome do Senhor Foram 26 dias de Calvário Mas hoje o que se mais guarda no coração É o trabalho pastoral desenvolvido pelo cônigo Djalma Todos os lugares que ele passou, em Santo Isabel, Caçanhal, Pratínia E finalizando aqui no bairro da Terra Firme Na paróquia São Domingos de Gusmão Nós todos sabemos que um dia vamos nos apresentar diante de Deus O padre passa a vida inteira anunciando a vida eterna Consolando as pessoas Também ele deve estar preparado para o dia do seu chamado É assim que nós nos encontramos hoje Nesta missa das exéquias Do nosso querido cônigo Djalma Morreu na fé, na esperança, na caridade Passou pelo mistério do sofrimento Passou pela cruz E agora contempla a face de Deus Nosso coração é muito agradecido Por aquilo que ele fez Por aquilo que ele viveu Por aquilo que ele sempre foi Na nossa igreja Cônigo Djalma era assessor espiritual da pastoral familiar Nós sentimos muito a perda do cônigo Djalma Porque sempre foi um pastor, um orientador, um amigo Que esteve sempre presente com a pastoral familiar Com a evangelização das famílias em todos os momentos Pela simplicidade, pelo carinho, pelo jeito particular dele Nós tínhamos alguém orientando Tínhamos em nome da igreja Um servo de Deus que nos orientou sempre Nos acolheu, nos deu forças Nos momentos que precisávamos Então a pastoral família Sente esse momento de perda Mas ao mesmo tempo Agradece pelo dom da vida De termos o cônigo Djalma Com nós Sacerdote e pai para os membros da sua família A sobrinha Angélica esteve presente Nos últimos 27 dias de vida do cônigo Porque a minha relação com ele era de pai e filho Pai e filho mesmo Morei com ele em Castanhal Aprendi muito com ele Então nesse momento que ele passou pelo Calvário Não poderia deixar de segurar a mão dele Por nem 27 dias segurando a sua mão Suas mãezinhas O melhor momento Porque ele melhorou Deus é tão maravilhoso Deu a oportunidade dele melhorar Para ele agradecer a família dele E despedir da família dele bem Mas prevaleceu a vontade do Senhor No próximo dia 7 de maio O Grupo Sementos da Misericórdia Da Basílica Santuário de Nazaré Vai realizar uma espiritualidade O Carlos André está aqui comigo Para falar um pouquinho sobre esse evento Carlos, primeiro é importante que a gente conheça Quem é o Sementos da Misericórdia? Bom, o Grupo Sementos da Misericórdia Ele é um grupo que tem como fundamento base O Diário de Santa Faustina Ou seja, propagar a misericórdia de Deus A todas as pessoas Geralmente quando falamos de Deus Nós temos uma impressão de alguém justo De alguém rígido Que muitas vezes castiga O Diário de Santa Faustina Vem nos apresentar algo que não é novo Mas que já existe na tradição da igreja Que é justamente um Deus que nos ama Um Deus que tem misericórdia E um Deus que quer nos acolher A função do grupo é justamente propagar esse carisma Propagar essa misericórdia Acolhendo todas as pessoas que necessitam do amor de Deus Agora o Sementos da Misericórdia, Carlos Ele também vem desmembrado de um outro grupo Isso, o Sementos da Misericórdia Ele teve sua origem no grupo GESB Jovens Evangelizadores de São Brás Por volta do dia 8 de fevereiro de 2015 Devido a uma assembleia que nós fizemos Confirmamos o nosso desmembramento do grupo GESB E criamos o grupo Sementos da Misericórdia Que de certa maneira é a base no qual nós mais nos aproximamos Em relação a propagação, evangelização, etc, etc E hoje, quais são as principais atividades do grupo? Bom, o nosso grupo possui retiros, dinâmicas, peças, espiritualidade Temos também um projeto chamado Evangelho e Pão Onde nós levamos o alimento não só físico, mas também espiritual A todos os moradores de rua Agora, essa espiritualidade vai acontecer no próximo final de semana Quem pode participar, Carlos? Bom, essa espiritualidade é aberta a qualquer pessoa Que queira conhecer um pouquinho mais do nosso carisma E o mais interessante Querer conhecer o que é uma devoção mariana Pois o tema da nossa espiritualidade é Mulher, eis aí o teu filho Filho, eis aí a tua mãe Então a nossa intenção é propagar a misericórdia E propagar essa devoção mariana Conhecendo a nossa mãe E entendendo qual a importância dela na nossa caminhada cristã A espiritualidade vai ser quando? Onde? O local? O horário? A nossa espiritualidade, ela irá ocorrer no dia 7 Agora de maio Na casa de Plácido Das 8 até as 18 É aberta a qualquer pessoa que queira conhecer Agora, além dos membros do grupo Quem auxilia vocês nesses encontros? Por exemplo, lá durante a espiritualidade Vocês vão ter algumas pregações Vão ter ministros? Isso O nosso grupo já contém certos mistérios Como a de formação e pregação Então, em geral, nessas espiritualidades E nos retiros que nós fazemos Geralmente são os nossos pregadores Que fazem toda a partilha Toda a anunciação Toda a evangelização Algumas vezes nós chamamos algumas pessoas de fora Como o amigo nosso de Assumpojo Que é fundador da comunidade Querigma Que algumas vezes nos ajuda E entre outros pregadores Como o Paisão E também o Ajuda do nosso próprio querido pastor Dom Alberto Taveira Que nos ajuda nos auxiliando e rezando por nós Eu vou aproveitar a tua presença aqui, Carlos Para que você convide quem está nos assistindo A participar dessa espiritualidade Bom, nesse próximo dia 7 de maio Nós queremos convidar a cada uma das pessoas Que se encontram nas suas casas Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Deus Quiser conhecer um pouquinho mais sobre a devoção mariana Quiser conhecer um pouquinho mais da tradição da nossa igreja Conhecer um pouquinho mais da misericórdia de Deus Venha participar dessa espiritualidade Tenha sede Nesse próximo dia 7 Das 8 às 18 na Casa de Plácido É um evento gratuito Você pode vir participar Tá certo, obrigada, Carlos A gente espera aí que todos possam participar Então dessa espiritualidade O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural E a gente volta já A Faculdade Católica de Belém Visando uma profunda vivência do ano mariano No mês de maio Realiza no próximo dia 8 Uma jornada de formação mariológica O evento terá pregações do professor Salvatore Doutor em Teologia E considerado o maior mariólogo italiano A jornada irá aprofundar o mistério de Maria Na história da salvação As inscrições acontecem na Faculdade Católica de Belém Situada no Complexo do Seminário São Pio X Na BR-316 em Ananindeua É necessário pagar uma taxa no ato da inscrição A comunidade Yeshua realiza no próximo dia 7 de maio No Centro de Evangelização e Educação Casa Paz O encontro vocacional Ser de Deus O evento será a partir de 8h30 da manhã Com atividades voltadas para o discernimento do chamado E a apresentação da comunidade aos presentes A comunidade está localizada na rua 15 de agosto em Coraci E a comunidade maíra realiza entre os dias 9 e 12 de maio A semana de mariologia No auditório do Vicente Zico No Centro Social de Nazaré A programação envolve pregações Do cônigo Vladian Alves Diretor espiritual da comunidade Também do padre João Paulo Dantas Vigário da Catedral de Belém E do professor Ricardino Lacedier Da Faculdade Católica de Belém Também do seminarista Alan Henrique Da Comunidade Maíra As inscrições são feitas na sede da comunidade Localizada na Travessa 14 de março No bairro do Marizal Com o tema Pela Fé ou Tomo Posse da Graça de Deus A comunidade Querigma realiza no próximo dia 7 No Salão Paroquial da Igreja de São Judas Tadeu No bairro da Côndor, aqui em Belém O retiro Curados para Mar Com a presença do fundador Gerson Pojo E do consagrado da comunidade Alex de Castro A programação terá início às 8 da manhã Todos são convidados a participar A comunidade Casa da Juventude Realizará no dia 12 de maio Mais uma edição do Micaju A partir das 20 horas na sede da comunidade Para participar da Micareta Que terá louvor e muita alegria Os interessados devem se dirigir Até a sede da comunidade Localizada na Avenida Almirante Barroso No bairro do Marco e adquirir o Abadá Toda semana nós recebemos diversos cartazes Fotos e mensagens pelo nosso WhatsApp Então nós vamos aproveitar agora Para divulgar algum desses eventos para vocês Neste domingo às 8h30 da manhã A paróquia de São Pedro e São Paulo No bairro do Guamá Promove o Encontro Mariano Todos os domingos do mês Às 10h30 da manhã O cônigo Vladian Alves Preside missa na Cabela de Santo Antônio No Comércio de Belém Nos dias 26, 27 e 28 de maio Acontece o Seminário de Vida no Espírito Santo Na comunidade Querigma No bairro do Côndor em Belém Mais informações pelo telefone 98156-1222 No dia 1º de julho Acontece o Eletrocristo 2017 A programação acontece a partir das 16 horas Na Arterial 18 em Ananindeua, no Pará No dia 15 de junho A cidade de Capanema, no Pará Recebe a cantora Adriana Arides O show acontece no Centro de Convenções da Sagrada Família Mais informações podem ser adquiridas Pelo contato DDD 92 3492 1870 No dia 17 de junho Acontece o festival Somos Todos Irmãos Promovido pela Caritas de Belém Bandas como Rosa de Saron Adoração em Vida e Tony Allison São os convidados deste festival Um curso de oratória sacra Voltado para catequistas, pregadores, missionários, diáconos e profissionais da comunicação Será realizado no dia 18 de junho Na Caritas Núcleo Nossa Senhora das Graças Em Ananindeua O evento será de 8h30 da manhã às 17h30 Entre os assuntos abordados estarão A comunicação eficaz, clareza e dicção Como falar em público, técnicas de convencimento e persuasão Técnicas de palestras e pregações, posturas e gestos Como lidar com a timidez e o medo de como utilizar o microfone Para enviar seu material para a gente divulgar aqui no Notícias Pastorais Você pode enviar para o nosso WhatsApp O número é 988023444 A gente exibe aqui na próxima semana E o programa de hoje vai ficando por aqui A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo Notícias Pastorais Até lá A gente se encontra no próximo notícias